Apenas depois do jogo de hoje Então mas aí se ele aprender a fazer isso Ele tem o botão né Ele é bom ele Ele é bom finalizador Ele não foge do palco Trompe e cor Ele não quer Não adianta ele querer fazer Fazer piso com o osso Vai conseguir um cara Olha o nosso Felipe Cadê os volantes? Ah não Golaço Uou, Mica, errou! Quase fez o golaço Quase fez o golaço, Mica Golaço Porque a gente não fez Pegou o golaço E era mais difícil do que? Né? Não, né? Você não acorda Aaaaaaah Me pega a puta Não Tira daí Com o abrigo Perde 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 Burra, hein! É, acho que não foi perigilado. Mas ele não precisava ficar nesse... Não, não foi nada. Não foi nada. É, se revisar, não foi perigilado. Papai, tá assim ou assim? Não, uma vez de me ver, achei que era isso. Agora parece que... Mas porra, esse desespero, cara. A ciência é diferente, cara. Não é legal? Não. Ah, que legal. Ah, que legal. Que legal. Matosinho. Ele é filo. Tá muito ruim, mano. Isso que é foda, mano. Tipo, pode fazer essa bomba aí, mano. Não dá pra isso. Dá um dia nada pra ele fazer ali, bicho. Que legal. Que legal. Ah, que legal. Que legal. Não pode fazer essa bomba, mano. Não dá pra isso. Que legal. Que legal. Não pode fazer essa bomba, mano. Mas tipo, já tá na fase 1, mano. O Cássio não espera, mano. Caiu no olhar do cara. O cara olhou para o seu lado e ele foi, mano. Cuidado. Duro das situações. Não fez nada. O jogo de peito. Meu Deus do céu. Vai, caramba. Vai. Toca logo. Olha o Jair. Sem travante. Estou julgando o cara, meu. Ele não se desmarca. Ele corre atrás do cara. Você percebeu? Fica se escondendo atrás do cara. Ah, Roger Guedes, chuta que nem homem, mano. Gol. Pô, que pariu, mano. Repetindo. Vai, toca ali. Toca ali. Isso. Está me impedindo. Mas eu acho que foi impedido. Está me impedido. Está me impedido. Está me impedido. Você viu que eu falei que eu fiz antes. Na verdade, era para ele jogar aqui. Não lá. Lá. É que ele cortou para o lado que ele tinha que tocar e tocou para o outro. Ele brigou o último cara. Ele brigou o último cara. Ele brigou o último cara. Ele escreveu esse aqui. Não. Olha, calma. Calma, calma. Calma, calma. Mas era aqui, ó. Olha, olha. Era aqui, ó. Olha. Tem um veredicto aqui, PC. Ele é uma criada, f*** eu, mano. Vamos, vira. Vai. Toca atrás. Dois minutos de parada. Gol. 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 Calma, calma. Calma, calma. Balboeta pegou o gol e fez, né? Subiu. Primeiro. Mas dá uma batida do Renato. Dá uma batida do Renato. Dá uma batida do Renato. Porra. Tinha que ser ele. Isso. Isso não. Saiu. Mas bateu bem no Renato, né? É. Só de dar o primeiro parrago. É. Apagou a merda que ele fez. Tivagou. Não, ele não foi pênalti. Mas ele foi imprudente. No mínimo imprudente. Ele não precisava correr assim o carro. No mínimo imprudente. É. Isso. Isso. Boa. 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 Corta. Vai, vai. Ah. Filha da puta. Eles vão fazer jogar individual. Você percebeu, né? É. Na bola era assim, ó. Bola fatiada. E deixa os caras brigarem. Tinha três caras aqui. Tinha três caras aqui. Vamos. Na mesa. Na mesa. Vai. Isso. Isso. Só que não tem ninguém. a fca com o pé. Akef. Af. 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 Aquiles. Af. Af. Vira. Vai. Nada. Não foi nada. Não foi nada, juiz. Não foi nada, juiz. Não foi nada, juiz. Para com isso, bicho. Olha. Não foi nada, mano. Ai 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 ui ui ai 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 ui ui ui, ui ui, ui ui, ui e meu Deus... Do outro lado, do outro lado, do outro lado, do outro lado almano... Ele tirou do outro! Falta um gringo ali, alguma coisa pro Ui deixando o falso... Exatamente. Esse Yuri também eu utilizei, eu falei, esse cara aí, mano. Nossa, mano. Você tá bom? Ah, meu Deus. Puta que pariu. Pra nós não acontece. Pra nós não acontece, cara. Eu olhei e ela tava voando, cara. Olha aí, cara. Queira da puta, mano. Boa jogada do Portugão. Tá vendo os corredores? Não, então, mesmo com os corredores, ele conseguiu voar. É, os corredores a juntou. Que bom ver o Renato Augusto de novo. Vai, 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 vai. Última, última. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Porra! Tá que nem homem, mano. Esse cara não faz nada, mano. Esse cara não faz nada, mano. Ele não aparece, não faz nada, mano. Acabou. Acabou. Agora tá pra se jogar. Opa! Renato, vamos, Renato. Vamos, Rogério. Vamos, Rogério. Vamos, Rogério. Vamos, Rogério. Vamos, Rogério. Vamos, Rogério. Olha, olha, olha. Foi, mano. Não foi pênalti, mas ele não precisava ter ido assim, cara. Entra ele por aqui, cara. Não, mano. O cara faz tudo errado. O Augusto do mês está melhor porque o Bo Bo? Tem que ser. O G, o G, o G, o M, o M, o M, o M, o M, o M. A gente vai dar para dizer que um empate, um retrato, de certa forma, é o que aconteceu na partida. Aquele ano, a gente vai apertar o direito. Obrigado.